Aí ó, serviço de embuchamento do cabeçotinho do motor Pra BE É, agora nós vai rosqueando aqui Vai ter que talvez cortar Ô Vinão, já não dá pra cortar aqui É isso aí galera, agora já embuchado e pronto para o teste Então galera, agora o motor já está com a bela VE E fazendo, sendo iniciado o teste do bioetanol KV Alto de posto com óleo de rito E aí 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 E aí